O que é a vitória que esperava? Sr. Presidente João Altaíde, esta era a vitória que esperava? Sim, de alguma forma tinha esta expectativa. Acho que fizemos aquilo que podíamos fazer, esforçámos imenso. O eleitorado, os chingarense, receberam a nossa dedicação e deram agora o seu tributo de reconhecimento. E isso me enche-me de felicidade. A vitória que obteve na Junta de Freguesia também era expectável? A vitória é expressiva, é uma vitória de gente que mostrou no terreno que tem um discurso alternativo, que gosta da sua terra e que quer dedicar de alma e coração ao bem-estar da sua população. Como é que vão ser os próximos 4 anos? Os 4 anos dependerão também da evolução do país a nível nacional. Nós já demonstrámos que mesmo com este período de grande rigor e de austeridade conseguíamos ir avançando e é isso que nós estamos dispostos a continuar a avançar. E a equipa agora está reforçada, a equipa está coesa, é gente que está muito entusada com os nossos rios e portanto acho que podemos continuar. Vamos avançar com confiança. Obrigado. Obrigado.